É Juninho, agora graças a Deus, rapaz, já apareceu um abençoado aqui e conseguiu resolver o problema da nossa caminhonete Já estamos já trabalhando com ela aqui, mas a motoquinha que nós compramos está lá no barraco do nosso irmão Barco Baldez É aqui onde os garimpiram o repouso aí E aqui está o baixão, onde eles trabalham E aí meu patrão, como é que está aí o garimpo aí? O garimpo está ótimo É isso aí, Deus abençoar para fazer um olhinho aí, meu irmão E ali, olha lá O garimpo hoje sem essa máquina aí não tem mais serventia não Aqui é tudo na APC, se não for com APC os próprios garimpeiros não trabalham mais Aqui é uma floresta amazônica e os garimpeiros desbravando aí para chegar no ouro, né? Então ali está a caixa E ali está a caixa onde retém o ouro aí Pode ir a filmagem lá de baixo E aí E aí